Bem, hoje, a decisão mais importante que eu aprendi hoje, foi dada pelo Mr. Chim, que disse o seguinte Sempre que acontecer um problema, nós temos que fazer duas coisas. A primeira coisa é ir ao local onde o problema está a acontecer. As pessoas podem tentar explicar, mas nós podemos estar a perceber mal. Nós temos que ter que clareza e perceber quando é que o problema aconteceu, foi ali. Vamos ver o problema. Ok? Ao local onde as coisas estão a acontecer. E depois, a segunda coisa a fazer é, depois de lá estar, não é só ver, é observar. Perceber exatamente o que é que está a acontecer. Eu vou dar um exemplo. Eu já me lembrei uma vez de propor uma melhoria para o acabamento das meias canas. E eu já percebi-me de uma coisa. Eu nunca vi, de principio a fim, nenhum de vocês a fazer o acabamento das meias canas. Então como é que, se eu nunca fui ao local, já fui ao local onde as meias canas estão acabadas, que é na vossa mesa até que era mesmo. Mas eu nunca estive lá a observar. Eu já passei por lá muitas vezes, eu já vi muitas vezes em passagem. Mas eu nunca cheguei lá para observar. Como é que eu posso, como é que eu posso ter, 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 ter... Como é que eu posso pensar que eu consigo dar uma boa sugestão, se eu nunca vi, de principio a fim, vocês a fazerem o trabalho? Impossível. Eu tenho que ir, qualquer pessoa que queira perceber uma coisa, tem que ir ao local onde ela acontece e tem que observar, princípio a fim, ver, perceber como é que ela é feita, fazer perguntas, aprender a fazer aquilo. Uma forma, talvez melhor, de poder chegar mais rapidamente a uma melhoria seria, por exemplo, eu chegar lá, ver como é que vocês fazem, e se calhar num dia seguinte, na minha meia hora de melhoria de manhã, eu ia fazer o quê? Eu ia fazer, eu mesmo, uma meia-cana. Vocês podem ter a certeza que tinha muito mais chances, e eu tinha muito mais chances de ter ideias, ideias boas para fazer uma melhoria, se eu já tivesse feito, tentado fazer, eu mesmo, o processo. Porque eu ia, de certeza, era, fuma-se, isto custa a fazer, ou isto não faz muito sentido, e ia perguntar, mas porquê que estamos a fazer assim? E é nesse processo que nós conseguimos realmente fazer as melhorias, nós temos que ir ao local, e temos que ver, mais que ver, é estar lá e observar, e fazer perguntas, e se possível, pôr as mãos na massa, e perceber, sentir, sentir a dor e a dificuldade de quem está a fazer o trabalho. Porque se nós não fizermos isso, nunca vamos conseguir ser eficazes, nunca vamos conseguir fazer as melhorias certas. Portanto, a minha lição de alegria hoje foi esta. Espero que seja útil para vós hoje. Obrigado.